Tchau, tchá, 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 tchá Vê se te cuidar, sei que não tá fácil pra viver Amigo, a coisa tá séria, vê se aceita essa ideia Pois essa vida tem mais pra te oferecer Vê se te cuidar, sei que não tá fácil pra viver Amigo, a coisa tá séria, vê se aceita essa ideia Pois essa vida tem mais pra te oferecer Lembro da gente, criança, de toda a nossa infância Perambulando, correndo pela favela Soltando pipi, pião, andando de pé no chão Que maravilha, aquela vida era bela Hoje crescido, aprendi pra ser um bom MC Vi que na vida eu tive que batalhar O dia a dia é difícil, mas vale seu sacrifício Se você quer, você tem que conquistar Vê se te cuidar, sei que não tá fácil pra viver Amigo, a coisa tá séria, vê se aceita essa ideia Pois essa vida tem mais pra te oferecer Sua mãe se acaba no tanque, seu pai faz tempo bastante Que tu não vê e tu tá desempregado Sua mulher tá gestante, situação revoltante Você acaba optando pro lado errado Se acha um cara valente, hoje se armou fortemente Hoje é bandido e vive na atividade Sua mãe se perdeu pro outro Ass montha hora e... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto